Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você. Dessa vez, continuando a nossa série aqui de Kerbal Space Program. Continuando aquele episódio em que a gente já vai pousar em mimos com muito Delta V, né? Muito Delta V. Olha que imagem espetacular. É isso que é legal do Kerbal, né? Olha isso. Olha isso. Nascer do Sol. Esse jogo é bonito por isso, ó. Olha só. Olha que imagem magnífica. Até que um dos filmes que eu fiz aqui, do jogo, essas cenas aqui, elas são bem legais. Bem legais. Vamos lá, então. Vamos dar um time warp. E é o seguinte. Vamos aproveitar pra gente já discutir o que acontece de diferente aqui, né? Em relação à ciência. Olha, outra imagem interessante. Olha isso. Moon ali. Eu vou tirar esse Delta V aqui. Map. Esse Fly Engineer. Vamos tirar ele aqui? Não, eu vou deixar. Vou deixar. Senão a tela fica muito contaminada, né? Já tem minha FaceCam. Já tem muita coisa. Vamos colocar o Retrograde aqui. E é o seguinte. Vamos comprovar isso. Porque olha só. Vou fazer, vamos observar o Materials Bay. E o que a gente pode fazer... Eu posso até fazer um estudo de materiais aqui. Mas a gente está numa órbita alta de Kerbin. Ela é uma órbita alta quando a gente está acima de 250 mil metros. E a órbita baixa quando a gente está, obviamente, abaixo desse valor. Então, todos os experimentos que você puder fazer acima e abaixo dessa órbita, você vai fazer. Acima, você pode chegar aqui, por exemplo, a gente já está aqui a 1 milhão e 800 mil metros. E não deu diferença, né? Realmente não deu diferença. Deixa eu dar um F5. Ah, não vai ter como, né? Será que eu consigo coletar? Consigo. Legal. Restaura ali que você é um cientista. Você pode fazer isso aqui também? Pode. Coletar os dados. Restaurar. B. Isso. Deixa eu dar um F5. A gente nunca sabe, né? Quando as coisas podem dar erradas. Então, todos os experimentos estão limitados a essas duas ações, que nem eu estou dizendo. Órbita alta e órbita baixa. Isso equivale também aos outros astros, né? Então, a gente vai fazer aquela órbita alta, órbita baixa. Então, quando a gente tiver sobre a influência de Mimos, a gente vai fazer a nossa aproximação lá. Né? Então, fez em órbita alta, faz os experimentos. Quando a gente fizer a aproximação, creio eu que a órbita baixa de Mimos é a baixa de 50 mil metros. Então, abaixo de 50 mil metros é considerado uma órbita baixa. Então, é um novo experimento, mais ciência para você adquirir. E isso é muito bom. Muito, muito bom. Mundo está aqui perto? Não, mundo está do outro lado. Esse aqui é na volta. Esse aqui é na volta. Então, vamos lá. Vamos dar um Time Warp aqui. Distorcer. Olha isso, gente. É muito interessante, né? Esse conceito do espaço. Vamos deixar o Time Warp aqui tranquilamente? Esse trecho aqui, a gente fez em um dia. Em um dia. E olha só como a gente está bem próximo de Mimos. Ou melhor, não seria bem próximo de Mimos, né? A gente está bem distante de Kerbin. Ou seja, a influência gravitacional aqui de Kerbin é tão baixa que a nossa velocidade também, consequentemente, está abaixando. Então, ela vai chegar quase no limite a zero ali. E no retorno, vamos começar a ter influência de Kerbin. Se outro corpo não superar essa influência. Por isso que a gente entra em órbita nos outros corpos ali. Não é pelo fato de Mimos ter uma gravidade tão forte. E não é pelo fato de Moon ter uma gravidade tão forte. E sim pelo fato de, como a gente está tão distante do nosso astro principal aqui, que no caso é Kerbin. A influência de Kerbin sobre a gente é tão pequena que os outros astros vão influenciar mais. Pelo fato de Kerbin ser pequeno. Mas se fosse muito próximo, né? A gente teria problema. E é bem interessante isso aqui. Porque olha a velocidade. Olha o tempo. A gente vai demorar oito dias. Oito dias. Oito dias. Eu acho que eu tenho que fazer um experimento aqui. Eu tenho que fazer enviar dados de Kerbin. Não, Moon. Não, é só Moon. A gente tem que colocar uma bandeira em Moon. E a gente vai para Mimos, né? Será que se fosse assim no caso da Terra, a gente também teria essa opção? Se a gente tivesse duas Luas. O que você imagina? Se a gente tivesse duas Luas, a gente iria primeiro na... A gente iria primeiro na primeira Lua? Ou na segunda Lua, né? Na Lua mais distante. Qual seria o primeiro ato? Ir para a Lua ou ir para a Lua, Lua 2? Olha que legal. A gente vai... Ai, que estranho. Ah, não. A gente vai passar pelo ponto... Pelo outro ponto, né? Eu acho que a gente não vai... Vamos tentar aproximar. É, porque aqui ele somou as duas ópticas. Por isso que dá essa coisa estranha. Está dando um... Um estilinho aqui muito estranho, né? Porque ele somou todas as órbitas. Aê! Boa, porque a gente está voltando, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer um retrograde e passar por Mimos pelo outro lado. Mas aqui está tranquilo. A gente vai conseguir aqui a órbita do jeito que a gente quer, né? Ok. Estamos aqui, tranquilo. Falta um tempinho para a gente chegar em Mimos. Vamos fazer o nosso experimento e vamos ver se a gente consegue ver Mimos daqui. Olha. Curbing, Mimos. Quase do mesmo tamanho, né? Em relação a essa distância. Vamos lá. Relatório de tripulação. Os leitos e os lagos parecem ser relativamente planos. Olha. Obrigado, hein? Obrigado pela dica. Ele já disse que pelo fato de ser plano demais... A gente pode pousar lá. Ah... Instrumento indica zero. Vácuo. Ok. Vamos olhar aqui o Ciência Junior, né? O Science Junior. 62 de Ciência. Eu ainda poderia fazer mais vezes, né? Ah... Mystery Ghoul. Ok. Vamos pegar o nosso Bob Kerman. Dessa vez com uma vista linda e distante de Kirby, né? Coletar os dados. Coletar. Aqui também a gente pode coletar. Restaurar. Coletar. Restaurar. Vamos fazer outro experimento e ver? Será que ele vai conseguir? Restaurar. Mais uma vez só pra ver. Ou eu teria que vir aqui de novo, né? Novamente. A redundância dupla. Coleta. Armazena. Ele vai. Vou falar que os dados estão repetidos. Vamos fazer um EVA também, né? Um relatório AEV. Dá um embarcar. Ele vai falar que tem experimento repetido. E a gente já fez um crew report. Já fizemos todos os experimentos básicos que a gente tem disponível aqui. E... Pra confirmar, né? A gravidade... A gravidade... A temperatura aqui... Ela é... De quanto? 243 Kelvin. Ou seja, tá abaixo de zero, né? 270... Não, aqui abaixo. É menos 273. Tá abaixo de zero aqui, ó. Isso aqui tá... Tá... Tá nula. No vácuo. Beleza. Estão medindo valores bem estranhos, né? Não tem pressão. Então vamos reduzir aqui... 36? Tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo. 12 dias pra chegar em Mimos. 12 dias. Vamos distorcer até aquele ponto. E... Vamos ver essa coisa bonita aqui que é Mimos. Vamos distorcer até aqui. Mais 12 minutos. E... O que que a gente consegue ver daqui? Olha, Mimos. Algumas modificações, né? Ah, o periastro a gente tá longe um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Ainda não tamo, né? Na órbita baixa. Abaixo de 50 mil. Vamos dar uma olhada. Ah... Vamos ver isso aqui, ó. Relatório de tripulação. Aqui tá em órbita alta. 52. Abaixo de 50. Beleza. Vamos dar uma olhada agora se isso aqui já é. Não, ainda é. Então é abaixo de 45, será? Não sei. Eu não colocaria um número cortado. Óbita alta. Legal. Então vamos controlar. Olha só. Vou controlar o tempo pro periastro aqui, né? Nessas informações. Eu posso controlar aqui também, ó. Que é a velocidade vertical, ó. Velocidade vertical, ela tá negativa porque a gente tá caindo. Na hora que ela chegar em zero, isso já indica que a gente vai começar a subir. Então é o melhor momento pra eu começar a desacelerar, ó. Ó, desacelerando. Beleza. E aqui a gente vai fazer a nossa órbita. Isso. A gente tá no periastro. Opa, acho que eu queimei demais o apó... Ah, não. Aqui queimei demais. Pelo contrário. A gente tem que reduzir o apó... O periastro. Isso. Vamos deixar ele aqui em torno de... 36 também, né? Pode ser. Posso deixar mais baixo. Mas começou a baixar o nosso periastro e inverteu, né? 16 aqui tá muito bom. Vamos ver. Se aqui é a órbita relatória de tripulação. Ainda estamos sob o espaço mais alto de curbing. Cara, que interessante. Tá, vamos dar o time warp. Aqui que a gente vai começar a reduzir. 35, talvez seja 30, né? Porque mimos não tem atmosfera. Vamos chegar aqui em 18. Eu vou tentar reduzir ali. E a gente tem que escolher um local também pra pousar. Será que é abaixo de 15? Vamos lá. Relatório. Ah, espaço perto. Sim, abaixo de 20 ele já registrou. A princípio registrou isso aqui. Então vamos tentar queimar isso aqui também. Queimar aqui. Beleza. 25, 14, 10. Tá bem legal. Qualquer coisa a gente já começa a pensar em pousar nessa região aqui. Que a gente tem total capacidade pra isso. Tá claro. E vamos conseguir, né? Numa boa. Olha a temperatura. A temperatura já caiu bem. Será que é porque a gente estava longe do sol? Ok. Mas hoje o lugar é muita ciência. Fora que a gente vai pousar em vários biomas, né? Sem de ciência. O ambiente de alta radiação fez com que algumas poucas amostras começassem a brilhar. Parece que seria bem divertido pintar o foguete com isso, né? Seria legal mesmo. Ok. O Gusto se sente em casa aqui. Muito legal saber disso, né? Não tanto. Vamos acender essas luzes. Vamos acender essas luzes. Coletar os dados. Vamos restaurar. Vamos coletar os dados aqui. Vamos fazer um AEV. Ok. Mais 32 de ciência. Vamos retirar os dados aqui do termômetro. Do barômetro. E... Coletar os dados aqui. Restaurar. E não tem mais nada. Só dar um B. E vamos dar um F5, cara. F5 é uma coisa muito importante nesse jogo. Muito importante. Muito. E vamos lá. Vamos tentar pousar em alguns biomas aqui que a gente julgue diferente, ó. Esse aqui é um bioma que parece ser um bioma diferente. Esse parece ser outro bioma. Hum... Acho que a gente podia pousar. Olha só. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar. Pousar aqui. Aqui. E aqui. E de lá a gente vai embora. Por quê? São biomas que a gente já julga aqui de cara. Flat, né? Que é a parte mais baixa aqui. A gente tem... Uma espécie de uma... Me fugiu o nome, cara. Grand Canyon, né? É uma planície. Isso. Uma planície aqui. E aqui a gente tem uma região meio montanhosa. Que deve ser um pouquinho complicado pousar ali, né? Por não ser uma região plana. Então, os nossos planos também não darão muito certo. Então, vamos tentar pousar por aqui. A gente não vai gastar muito a Delta V, né? Isso fica claro. Retrograde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar utilizar o máximo possível esse estágio que a gente tem ainda. Porque ele tem 700 de Delta V. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar controlar a minha... Minha velocidade aqui. Vamos jogar um pouquinho pra cá. Na verdade, era pra cá, né? Isso. Era pra cá. Quero jogar pra baixo. Essa linha. Se bem que aqui ainda está interessante. Vamos jogar aqui. Pode ser esse ponto. Vai, 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 vai. Isso. Está perfeito aqui. Mas... Está perfeito. Está muito bom. Retrograde. E a gente está baixo aqui, né? Quanto a gente tem de altitude? 13 mil. Está coincidente com esse ponto aqui. Esse ponto, ele diz a altitude em relação ao nível do mar, né? Como aqui não tem mar, mas é o nível do mar que ele considera. E aqui, a altitude em relação ao terreno. Então, esse é um dos valores que, pra início de conversa, dava muito conflito. Pra quem não sabia disso, né? Olhando só esse valor. Porque falou, pô, mas aqui está indicando 3 mil metros e eu caí. Por quê? Porque em relação ao nível do mar, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou queimar nesse ângulo aqui de 90 graus, né? Ou seja, de paralelo aqui em relação à superfície de mimos. Porque eu quero reduzir somente a minha velocidade horizontal. Que é ela que está fazendo a gente deslocar para os pontos que a gente quer, né? Até a queda aí. Então, vamos lá. Distorção temporal. 10 mil, 8 mil. Tá tranquilo? Tá tranquilo ainda. Pode ficar tranquila, Eba. E aqui a gente já tem um local bem legal. Eu posso fazer um RV aqui, de maneira bem louca. Porque a gente está planícies de mimos. Ah não, eu já estava aqui, né? Beleza. Tranquilo ainda. 4 mil metros. Vamos tentar reduzir a nossa velocidade vertical, horizontal. Me desculpe. Isso, vamos tentar deixá-la em zero. Porque aí a gente só fica por conta da queda. 3 mil metros. E vai chegar um ponto também que a gente não vai ter como mexer mais no Time Warp. Vamos jogar no Retrograde aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar já abrir o nosso trem de pouso. Vou acender as luzes. E eu vou me desfazer desse estágio no melhor momento possível, né? Time Warp. Isso. 2 mil metros ele vai falar assim. Olha, agora você já não pode mais dar Time Warp. No caso aqui, a gente está com uma diferença muito boa, né? Será que vocês conseguem perceber isso aqui, ó? Vamos tirar do Retrograde. Quero deixar aqui mesmo no radial. Então a gente está a mil metros do solo e aqui ele está registrando 2.500. Porque ele está contabilizando o nível do mar aqui. E eu vou ter que me desfazer desse estágio. 500 de Delta V indo embora, né? É complicado. Vamos dar o F5 aqui para a gente evitar problemas. E vamos colocar... Essa área aqui para a nossa frente para ficar bonito. Vamos desativar. Isso aqui. Ele vai cair. Vai dar problema. E tudo. Vai explodir. Vai ter Kabum. Pelo menos isso. 2 mil metros. Queda tranquila. Vamos só controlar. Isso. 20 mil para a gente distanciar um pouco desse estágio. Que vai ter Kabum. Preparem-se. Boom. Boa. 18 mil. Não. Não teve o barulho, não. Não volta. Não. Não. Nossa senhora, cara. Isso. Vamos tentar pousar aqui em torno de... Isso. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Não, 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 não. Não caia, não caia, não caia no baú. É a falta do Reaction Wheel, cara. Será que a gente vai conseguir retornar? Vamos fazer isso aqui. Isso. Ah. Boa. A gente somos espertos, né? Se isso fosse na verdade, ia dar muito ruim. Beleza. Ah, agora eu entendi o problema. É, porque eu coloquei só no segundo tanque. Caramba. Dei um problema muito sério aqui. Espero que você não caia, né? Caramba. Vamos lá. Relatório de tripulação. Muito bom. Todos os procedimentos aqui perfeitos, né? Observar o Materials Bay. Mais 125. É sempre uma beleza, né, cara? E para Mimos, o bom é isso. Que você ganha muita ciência. 60 de cena. Vamos voltar para lá. 151 Kelvin. Mystery Ghoul. E eu vou ter que pousar, né? Pousar não. Plantar a bandeira ali. Vou dar um crew report. Já tem. Vamos lá. Um AEV. Relatório de AEV. Tira isso aqui. Quem que foi você? Ah, foi o Bob, né? Primeiro a sair tem que ser o... O Jeb. Restaurar. O que eu não gosto muito é esse negócio balançando. Isso não é muito legal. Eu quero ver na hora de voltar. Coleta. Restaura. E um dos pontos que a gente teria que tomar cuidado é na parte também do... Do Surface Sample, né? Surface Sample, que é uma das coisas importantíssimas que você costuma fazer mais quando você já está indo para Mimos, né? Quando você vai para MUM primeiro, você pega muita ciência. E é capaz de a gente fazer isso indo para MUM. Pegar uma amostra de solo, né? Legal. Ok. Vamos colocar aqui. Mimos Machine. Ok. Pode salvar. Vamos trocar. Trocamos para a bandeira. Troca aqui para o nosso estágio. Vem o Jeb. Vem o grandioso. Jeb. Beleza. Essa parte é sempre legal, né? E outra dica também é que se você quer pegar experiência, você tem que fazer o seguinte. Você tem que colocar a sua bandeira, né? Vamos preparar uma cena aqui para a gente fazer um screenshot bem legal. Uhul! É bem legal, né, cara? Ficar brincando com os Curbles em gravidade baixa. Isso. Sim. Mais um pouquinho de zoom. Beleza. Vamos tirar um print aqui. Tirei um print bem legal. Tiro mais outro. Beleza. E vamos colocar a bandeira. Planteria é bandeira. Tirar o print faz parte, né? Tirar o print aqui. E Mimos Machine. Duas bandeiras aqui. A gente já percebeu isso. E a dica é O que você poderia fazer aqui? Anotar o bioma, né? Que você está. Isso é uma boa ideia, tá? Eu quero ver na hora da reentrada. A reentrada vai ser algo Bem legal. Escalar. Segurar. Troca lá para o Olha o motor aqui. Beleza. Engraçado que eles Não Resetam, né? Ou eles gastam O nosso RCS Board Ok. Temos bastante Delta V aqui E agora a gente vai tentar Pousar para essa região O norte está para cá Então o que eu vou fazer? Eu vou em relação A O leste, eu acho, né? O leste é para cá Beleza. Para a gente se orientar legal Aqui ele fala o bioma Também que a gente está Lowlands Vamos Decolar aqui É para cá que a gente tem que ir, né? Isso É justamente para cá que eu quero ir Ah, porque está invertido o controle Quero tentar parar ali em cima, né? A gente vai conseguir Oito mil Tá, eu tenho que tentar ir mais alto Porque aquele terreno parece ser bem alto, né? Tentar ir o mais alto possível Mais alto Mais Pronto Vamos ter um probleminha na hora de pousar, né? Vou deixar aqui no retrograde Vamos girar isso aqui Tá de cabeça para baixo Porque a gente está subindo, né? E vamos dar um time warp Até essa região que a gente quer ali Olha que vista linda Beleza Beleza A gente tem que levar em consideração aí também O fato da gente estar Com a rotação de curbing Vamos suspender um pouquinho mais Que no caso seria para cá, né? É isso Manter a gente um pouquinho mais tempo no Em órbita, né? Nesse voo suborbital Beleza Vamos pousar Ok A velocidade está bem tranquila A gente está em lowlands ainda? Midlands Agora ele registrou midlands Legal Ok Retrograde Vamos tentar pousar Aqui vai estar mais baixo Aqui tem diferença de Praticamente 4 mil metros 3 mil Bom Vamos tentar reduzir isso aqui Aqui já para reduzir foi mais devagar A gente quer reduzir somente a velocidade Horizontal Horizontal E o que vai dizer se a velocidade horizontal foi reduzida ou não É se o retrograde está em 90 graus aqui, né? Bem no polo Vamos deixar isso aqui abaixo dos 20 Para questões de segurança 200 metros Olha tanto de pedrinha, cara No antigo PC eu não conseguia fazer esse tipo de coisa Eu tinha que ajustar isso aqui em relação à superfície Beleza Beleza Vamos tomar cuidado Porque a gente não está com as land lags operantes, né? 100% A gente vai pousar praticamente com o motor, né? Isso Bem suave Tranquilo no mamilo Perfeito Oh yeah, baby Vamos lá Fazer o mesmo procedimento aqui E a gente volta Muito bem Acabei fazendo todos os procedimentos E o que eu posso fazer agora É a gente ir para esses flats Pode ser uma boa, né? A gente não vai gastar muito Delta V Então vamos fazer isso aí A gente descobriu que é para esse lado, né? Que ele está invertido Então eu não preciso fazer uma órbita muito alta Até porque a gente já está alto, né? Vamos controlar isso aqui assim Vem para cá Como é que a gente vai pousar na noite? Então isso pode ser um probleminha Pode ser um problema Hum Está aqui Isso Vamos tentar acertar isso mais para isso 12 mil E aí a gente vai conseguir voltar, né? Eu poderia até tentar ir no polo E fazer aquela coisa toda Mas no momento ainda não Não tem tanta necessidade Estamos no Midlands A gente não vai trocar tanto de bioma assim O próximo bioma vai ser realmente ali, né? Ali Evidências totais de que A gente vai pousar nos flats 4 mil Eu não vou reduzir Porque eu quero estar Aqui já está slopes Lowlands Ó, esse aqui deu slopes, hein? Eu quero ali A rotação de mimos aí fazendo efeito Vamos lá Aqui vai ser nível do mar, né? Lowlands Laser Laser flats Acho que seria meio que isso, né? Tranquilo Ébo aqui Deixa eu dar um F5 É sempre bom Ok Aqui eu vou reduzir então A nossa velocidade horizontal Muito bem Vamos conseguir Trinta e sete Onze Perfeito Mil metros E vamos pousar ali, né? Vamos pousar Novecentos Bem tranquilo Abaixo de quinhentos Eu vou tentar manter A nossa velocidade aí Abaixo dos Vinte metros Por segundo, né? Mas Já está dando tempo No vídeo também É Aqui vai ser Uma parte bem interessante Que é o seguinte A gente vai pousar E Deixa eu colocar tudo no máximo Estamos muito rápido Isso Cem metros Estamos pousando E O vídeo já está ficando também Com bastante tempo Não sei se vocês teriam acompanhado Eu não gosto de fazer muito vídeo longo, né? Eu não sei vocês aí Se vocês me acompanham Eu gosto de acompanhar o canal Isso O post tem que ser bem suave Porque A gente não está com as land lags pegando, né? Não sei se vocês gostam de vídeo muito longo Mas Vamos lá Vou fazer mais uma vez O mesmo procedimento aqui E a gente volta Para fazer o nosso retorno Para Curbing Muito bem, pessoal Já fiz os experimentos E agora A gente tem que realmente Retornar Para esse lado aqui Que a gente vai fazer a nossa órbita, né? Perfeitamente Para esse lado Vamos colocar tudo no máximo E vamos fazer uma queima aqui Até uns 10 mil metros 15 mil 30 mil Tá legal Porque é o seguinte Eu posso fazer a minha queima direto Para a curbing Eu tenho bastante combustível, né? Se bem que isso aqui seria bem interessante Eu fazer isso Mas vamos fazer do modo tradicional Que é o seguinte Ah, não posso fazer Porque a gente ainda está subindo, né? Agora sim eu posso fazer o time warp Vamos tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui Tenho energia? Tenho Tenho bastante ainda Tranquilo Vamos deixar aqui no Prograde Beleza Vamos aproximar E aí é o seguinte Como a gente está em uma órbita Muito distante A gente vai ter uma reentrada Meio complicada Porque a gente vai ter uma reentrada Muito rápida Muito rápida mesmo Então é interessante Eu conseguir reduzir Essa velocidade Né? Isso é muito importante Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai queimar Mais ou menos Nesse ponto aqui, né? Para poder reduzir Na verdade Era nesse ponto aqui É bem aqui Aqui Vem para cá Vem 22 dias Ali a gente vai chegar Em sete, né? Tem que tomar cuidado Para a gente não cair Já teve um momento Que eu fiz isso Que a gente passou Tão perto Em Em mimos Que a gente Colidiu Beleza Vamos chegar aqui Em seis dias E eu ainda tento Reduzir isso aí Né? A nossa velocidade Depois 1900 de delta V Eu vou gastar Só 200 de delta V Para a gente fazer O nosso retorno E vamos lá Vamos dar um time warp Aqui de uma hora E a reentrada É um processo Tão complicado Mas ainda bem Que eu consegui retirar Todos os experimentos Dali Tudo foi tranquilo E olha só Vão ser só 19 segundos De De queima Uma coisa muito rápida Muito rápida mesmo Olha isso Cara Olha O jogo está muito bonito Né? Muito bonito mesmo Olha Vamos lá 20 segundos Só Ai Ai É aqui Isso Beleza A gente vai ganhar Muita velocidade Porque a gente vai passar Perto de mimos Também Né? Ok Vamos controlar Isso aqui E outro ponto Também interessante É que Se você vai para mimos Depois E pega Tenta pousar Em moon Fica muito fácil Ou seja Você consegue retornar De mimos Para moon Né? Você ganha um estilingue E um auxílio gravitacional Para reduzir Sua velocidade Isso é uma boa Também Uma boa Uma boa ideia Vamos tentar aqui Em 35 Beleza Tá bom assim E vamos dar um time warp Até aquela outra região Vamos dar um F5 Vamos dar um time warp Aqui Vamos distorcer o tempo Não é possível Que a gente estava de costas Eu vou ter que dar um F9 É sério Tá A gente pode fazer isso aqui A câmera estava travada Achei que eu consegui Virar você Mas a gente consegue Artimanhas do jogo Né? Tenta dar um grab aí B Pronto Tá recarregando energia Muito bom Muito bom Artimanhas do jogo Né? Só para quem joga E sabe fazer Essas artimanhas Aí Bem legal Bem legal 40 minutos de vídeo Né? Tá quase um Peste Renan Da vida Boa Vamos dar um time warp Lá E eu vou tentar Reduzir a minha Minha velocidade Né? Eu ia falar Minha temperatura Cara Olha isso É muito bonito Vamos por aqui Ainda bem que eu não estou Jogando no Como é que eu posso falar? No live support O live support É complicado Que eu tenho quase 20 dias Dessa missão Quase 20 dias 150 Está muito rápido Boa Vou tentar desacelerar Isso aqui Isso Porque a gente vai ter Uma reentrada Meio complicada Que a gente está Muito rápido O motor vai começar A pegar fogo Bicho Superaquecendo E vamos fazer Isso aqui Ah Não Rola E cabum Caramba Foi o Mr. Igor Ah Desacopla Caramba Tá tão Muito rápido Meu Deus Olha essa reentrada Ah Ablativo Caramba Ainda bem que a gente pegou tudo Ainda bem Caramba Olha isso Tem energia? Tem Tem pouca Mas tem A gente vai cair no escuro ainda Olha o motor passando direto Foi-se embora Ainda bem que eu retirei lá O Mr. Igor Os outros Mr. Igor não O Science Junior Mas está tudo tranquilo Beleza Onde que a gente está? Não dá para saber Mas a gente está no meio termo aqui Paraquedas vai abrir Quando for a hora Aqui a gente não tem controle nenhum 16 mil metros Passou tudo Estamos bem tranquilos E a gente se vê lá no finalzinho Eu vou mostrar para vocês Quanto de ciência a gente conseguiu Beleza? Muito bem pessoal Recuperamos a nave Deu tudo tranquilo Ainda bem Ainda bem Apesar dos desastres A gente conseguiu retornar de mimos A 3 mil metros por segundo Na reentrada É E foi só 1.500 de ciência 1.500 de ciência Esse vai ser o título do vídeo Óbvio Próximo Próximo E próximo 1.500 de ciência A gente vai aplicar muito dinheiro aqui Muito dinheiro Distorcer o tempo Mas antes de distorcer Vamos ver aqui Nossa árvore está aqui Está aqui Tudo certinho Beleza? Eu vou ficando por aqui então A gente não ganhou muito dinheiro A gente ganhou dinheiro mais pelo marco Por ter pousado em mimos Passado Influência gravitacional de mimos Coletar dados científicos de mimos E tudo de mimos aí E vamos ver o que tem aqui de diferente Nada Não teve nada ainda liberado Porque a gente não foi para a Moon E Eu vou fazer isso no próximo episódio Eu vou tentar liberar as outras coisas Eu posso tentar pousar em Moon Ao estilo Apollo Que vai ficar bem legal Posso liberar outros motores Aqui que a gente vai poder criar outras coisas Estações Então dá para fazer bastante coisa agora E eu vou pensar direitinho Para a gente fazer isso no próximo vídeo Beleza? Vou ficando por aqui então Para você que assistiu esse vídeo De quase 40 minutos Muito obrigado pela sua presença Te vejo em um próximo vídeo Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau